Ayrton Senna deixou o Interlagos saudado pela torcida e acenando para os fãs. Ele embarcou em seu helicóptero, acompanhado pelo narrador Galvão Bueno e pelo cinegrafista Reinaldo Cabreira. Enquanto sobrevoava São Paulo a caminho de seu escritório, o vencedor do Grande Prêmio do Brasil lembrava as emoções que acabaram de viver na pista. Me diz só uma coisa séria aqui. O que você pensa sobre Egoá, uma cidade que hoje parou para te ver, torceu por você, chorou por você, se empolgou e se emocionou? Eu só penso uma coisa. Valeu.